Bom dia! Bom dia, meus amores! Bem-vindo ao canal Silvânia Rodrigues. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E a você que já é inscrito, muito obrigada pela sua presença. Hoje o nosso vídeo vai ser de comprinhas. As comprinhas hoje é de uso pessoal, tá bom? Tem comprinha, tem presente, tem brinde, tem tudo no vídeo só, tá bom? Então, vamos conferir? Eu ganhei esse demaquilante aqui, ó, da Bote. Foi um brinde que ele estava dando lá pelo site, eu cadrastei tudo direitinho. E consegui pegar minha amostra. Sempre eu tô pegando essas coisinhas, tá bom? Então, eu consegui pegar minha amostra lá, essa daqui, né, do demaquilante. Outra coisa que eu ganhei, que a Duda ganhou, né, aí ela não quis, gente, assim, que ela não gosta muito de batom, né? Já eu gosto de batom, adoro batom. Esse nude aqui, olha só, ele é um nudezinho, né? É, eu gosto de batom assim, então é dois em um. Tem aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele é um nude. É, eu gostei muito dele, já tô usando já, né? Então, é muito bom. Vamos lá, na lojinha de bijuteria, gente, que eu fui mostrar os meus, comprei esse brinco aqui. Peraí, tá? Esse brinquinho aqui lindo, gente, foi R$ 5,90. Não sei se tá dando aí pra vocês verem. Ó, tá? Eu achei muito lindo ele, pequenininho, muito fofinho, R$ 5,90. Outro, que a Duda disse, ai, mãe, tu vai levar isso aqui que eu achei lindo. Gente, olha só, tá vendo? Tem assim, aí aqui tem assim, ó, um emojizinho. Aí ela disse, ai, mãe, tu vai levar isso. Gente, eu gosto de brinquinho assim, ó, tá vendo? Isso aqui foi R$ 6,00, esse brinquinho. Foi até lá na, se eu não me engano, foi na Bela Biju. Eu acho que foi assim, essa lojinha. Aí, essa aqui foi outra que eu comprei. Isso aqui foi, se eu não me engano, R$ 6,00 também, R$ 7,00 a R$ 8,00 esse. Ele é assim, ó, gosto de brincos assim. E esse outro aqui, olha que lindo. Isso aqui eu comprei numa feira de artesanato que tem aqui em Brasília. Tá vendo? Foi R$ 10,00 esse. Olha como é isso, ó. Né? Ficou lindo a noite e tal. Isso aqui foi R$ 10,00. Comprei também. Olha só, adesivo pra unha. Como eu faço, não sei se eu cheguei a falar pra vocês, se não, vou fazer um vídeo depois sobre alongamento de unhas. Os pós e os contras de ter unhas desse tamanho aqui, tá? Já tá com... Vai fazer 15 dias agora que eu tô, né? Vocês vão tá vendo esse vídeo na segunda, na terça-feira, completo. 15 dias que eu fiz o alongamento. Então, comprei esses adesivos de unha e de óleo. Tá vendo? Pra usar. A gente fica toda besta, né? Com a unha grande que tá mudando toda hora. Esses adesivos aqui foram R$ 4,00 a unidade. Ó. Tá vendo? R$ 4,00. E comprei também. Essa bolsinha aqui linda. Olha só. Ó. Tem a mesma coisinha do brinco, né? Muito parecida. Aí ela abre aqui. Ó. E ela é assim por dentro. Tá vendo? Ela é bem simples. Eu gosto de coisinha assim, ó. Usar de lado, né? Bem simples. Essa daqui foi R$ 20,00. Né? Olha essa outra. Que coisa mais lindinha. Não é aquele material que é ressecado. Qualquer coisinha vai tá quebrando, sabe? Ela é assim. É uma mochilinha, ó. Aí tem um bolsinho aqui por trás. Né? Porque eu saio muito. Aí tem celular, tem remédio, tem porta-moedas. Um monte de coisa. E é bom assim. E ela não tem bolsinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela é só assim mesmo. Mas eu amei ela quando eu vi. Essa daqui foi R$ 22,00. É um material bem gostosinho, ela. Tá vendo? Pra Duda, eu comprei esse aqui. Esse aqui, gente, foi R$ 9,90. Vem vários. Ela gosta de brincar uns assim, pequenininhos. E esse cropped. Olha, ele é daqueles que abre assim embaixo. Tá vendo? Esse cropped aqui, ó. Pra ela, ela vestiu lá. Ficou lindo. Aliás, lá não. Aqui, né? Depois chegou. Essa alcinha estica. Eu quero até depois comprar uns pra mim. Que eles vestem muito bem. Deixem uma cintura maravilhosa. Então, foi esse daqui. Foi R$ 25,00 o croppedzinho dela. Bom, as comprinhas foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer o vídeo sobre as unhas, tá bom? Em breve. Quando eu for fazer a manutenção. Eu posto os pós e os contras pra vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo da Sil. Ah, e lembrando, hein? Tem um link das meninas aqui embaixo pra vocês. Tá lá seguindo elas. Se inscrevendo no canal. Conhecer até o canal. Que é o da Rose Cabral e da Marli Motovlog. Tá bom? Então, vamos lá dar uma conferidinha no canal delas. E se gostar, né? Não custa nada continuar seguindo elas, né? Acompanhando os vídeos e tudo mais. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.